E aí galera do YouTube, como estão vocês, gurizada? Como estão vocês? Me disseram que eu fico olhando muito pra tela, então vou tentar ficar olhando agora mais pra lente. Vamos ver, é que é foda, a tela fica lida e não tem noção de como é que tá, se tá tudo torto ou não. E daí quer ficar olhando pra tela lá, vou olhar pra cá agora. Seguinte, vou explicar um pouquinho hoje sobre como é que eu faço minha dieta. Tem até um grupo no WhatsApp, quem quiser depois chamar lá no Insta, IFBB Felipe Anjos, pode mandar um direct, pedir pra eu adicionar lá no grupo do canal, o pessoal que tá apoiando o canal aí e tal. O pessoal tá com muita dúvida na questão da dieta. E daí como eu faço dieta flexível, uso um aplicativo contador de calorias ali, o pessoal também não tá conseguindo usar o aplicativo direito. Então eu vou mostrar aqui como é fácil de usar, vou mostrar mais ou menos como é que vocês tem que fazer. Não que seja dispensável o nutricionista, né, que seria muito melhor fazer acompanhamento com o nutricionista. Mas é um jeito fácil de fazer dieta, é muito mais fácil do que seguir um plano à risca. E eu acho que vocês vão gostar, segue a vinheta, é nóis! Seguinte, eu tô mostrando a tela do meu telefone aqui, vamos usar o aplicativo MyFitnessPal, vou mostrar pra vocês mais ou menos como é que usa, como é que calcula as calorias. Tá seguinte, vou botar aqui no aplicativo, acho que ele já tá com o meu login aqui, eu tava comendo duas mil calorias, tava fazendo um déficit calórico alto aqui, que eu queria perder peso. Vou ver se eu saio aqui, vou ver se eu saio aqui e entro com outra conta aqui, pra mostrar pra vocês. Logout, aqui. Então, ó. Você vai vir aqui, vou fazer uma conta nova aqui, ou vou tentar entrar em outro Facebook, que eu entro pelo Facebook normalmente. Vamos ver se ele vai abrir aqui, ele vai abrir ali no Facebook, vai entrar no aplicativo, entrou pelo aplicativo, agora abre o MyFitnessPal de novo. Ó, ele vai aparecer, ele tá aparecendo em inglês aqui, ó. Perder peso primeiro, manter o peso e ganhar peso. Daí, tu vai simplesmente escolher qual deles tu quer, tipo, se tu quer ganhar peso. Bota aqui, ganhar peso. Tá. Nível de atividade. Tu escolhe aqui. Atividade, atividade, pouca atividade, muito ativo e muito ativo. Vou botar o nível de atividade média aqui, por exemplo. Pode ter os dados daí. Tá, agora deu, não pediu nem o código postal. Minha altura, pra botar aqui, ele pareceu em inches, feet. Vou botar em centímetros, dá pra escolher aqui. 1,75m. Daí aparece aqui, ó. Quanto você pesa? Pesa 95, mais ou menos. Quanto você quer pesar? 100 quilos. 100. Aí. Aí tu escolhe aqui, ó. Quanto você quer ganhar por semana? 0,2 kg por semana ou 0,5? Se tu botar mais, ele vai te dar mais quantidade de comida, mais calorias, né? Ele vai te ganhar peso mais rápido. Daí aqui tá me pedindo pra botar um password. Sugestões. Tá, esse aqui mesmo. Tem que aceitar aqui. Tem que aceitar aqui. Vou lá. Ó, ele vai te dar praticamente já pronto ali, ó. O que que tu tem que fazer? Não precisa mexer em praticamente nada aqui, ó. Ele já viu a quantidade que tu tem que comer de calorias por dia. 3.600 calorias pra alcançar 100 quilos. Daí volta a continuar. Daí aqui ele tá pedindo o negócio de acompanhar meus passos. Eu não gosto disso, então não vou permitir. Daí aqui ele tá mostrando as refeições e tal. Tem que alcançar 3.600, tá aqui 0 calorias que eu comi e faltando 3.600. Tu aperta aqui, ó, vai aparecer, ó. Café da manhã, lanche, jantar, exercício. Isso aqui tu não vai mexer em nada. Tu pode botar tudo na mesma água. Não precisa nem botar água diferente. Pode usar só a mesma água pra botar todas as comidas que tu vai comer no dia. Daí tu pode escolher aqui, ó. Não precisa nem botar separado. Se tu come, por exemplo, 1 quilo de frango, tu tem que alcançar aquela meta ali, né? Ó, quer ver? Vamos ver quanto é que tá na verdade. Ó, tu tem que alcançar essa meta. 3.600 calorias. 3.600 calorias vão dar 180 gramas de proteína, 450 de carboidrato e 120 gramas de gordura. Se quiser, depois pode alterar também esse percentual aqui das calorias. Pode vir aqui. Nas configurações. E calorias e macronutrientes. Luizá, desculpa o barulho. É que eu tô aqui na loja, então na rua tem uns pessoal ali batendo coisas, não sei o que estão fazendo. Ó, 3.600 calorias. 50% carboidrato, 20% proteína e 30% gordura. Dá pra gente alterar isso aqui tudo. A gente pode fazer assim, ó. Eu gosto normalmente de usar assim, ó. 50% proteína, 40% carbo, 10% gordura. Não sei se estaria errado isso, se eu não poderia usar assim, mas é o que dá resultado pra mim. Então eu uso normalmente assim, dependendo de como eu tô mudando um pouco esse percentual, assim. Então ficou aqui, ó. 450 gramas de proteína, 360 gramas de carboidrato e 40 gramas de gordura. Na verdade, essa gordura ficou meio baixo. Que eu poderia usar assim, ó. Botar um pouquinho mais, só porque praticamente tudo que a comida que a gente vai comer vai ter um pouquinho de gordura. Então eu vou aumentar um pouquinho e botar 20% gordura e 30% carboidrato. Pode ser assim, ó. Aqui já ficou mais fácil de fazer. Vamos lá agora botar a comida pra bater essa quantidade, né. Volto pra home. Entra aqui. Breakfast. A gente pode botar tudo na mesma aba aqui. Vamos ver. Frango. Procura aqui a comida, ele vai achar todas as comidas. Tem código de barra também aqui do lado, que dá pra pôr, ó. Vou botar frango. Daí ele acha, vá, trango cozido, 100 gramas. Tá, vamos dizer que eu não quero ir pro prêmio, não quero pagar prêmio. Ó, 100 gramas. Vamos dizer que eu coma 1 quilo disso. Vou botar 10 vezes isso. Na verdade, ou dá pra pegar e botar 1 grama aqui. E aqui muda pra 1 quilo. Daí já deu aqui, ó, 300 gramas de proteína. Já subiu a proteína lá, ó. Já foi 300 gramas de proteína, 20 gramas de gordura. Carboidrato não foi nada ainda. Vamos bater mais um pouco de proteína. Clara de ovo. Vamos botar aqui. Clara. De ovo. Ó, cozido. Vamos botar aqui só pra experimentar ver como é que fica. 10. Deve ficar 33 gramas. Então vamos botar mais 30. Aí. Vai contar aqui, deu lá. Já quase bateu a quantidade de proteína. Mais duas doses de whey no dia. Consegue bater todas as quantidades de proteína. Vamos botar aqui duas doses do whey que eu tô tomando. Que é um da integral médica. Whey. 100%. Vamos ver se eu achar da integral, se não eu boto o outro que tiver aqui na rama. Vamos botar da ótima aqui, ó. 30 gramas. Duas doses. Aí, ó. Falta 3 gramas pra eu bater a quantidade de proteína. Não precisa chegar exatamente ali. Se faltar 3, 5 gramas, não tem problema. Nunca vai chegar exatamente no número que tu quer ali. Ele vai ter que ser parelho ali. Não pode passar muito e nem faltar muito, né. E agora a gente pode botar carboidrato aqui, ó. Isso é o que eu normalmente como, né. Tipo frango, clara de ovo, whey. Eu normalmente como essas coisas que fica mais fácil de calcular a dieta. E daí a gente agora bota arroz aqui. Arroz... Vamos botar 85 de carboidrato, vamos botar 3 porções dessas. Vamos ver. Bateu a quantidade de carboidrato já que precisava, proteína passou um pouco e gordura ainda faltou 19 gramas. Então, como faltou 80 calorias, tu pode bater com alguma coisa aí se quiser. Vamos botar pra fechar a gordura ali. Amendoim. Vamos botar esse primeiro aqui só pra botar de exemplo. Vamos lá. Esse aqui mesmo. Vamos ver. Agora faltou 13 gramas de gordura, passou um pouco a proteína. A proteína até não tem tanto problema passar, né. Carboidrato passou uma grama. Tem que se aproximar ao máximo do que der. Daí tu vai jogando com os alimentos, né. Vai botando ali ver o que dá certo e o que não dá. E se tu quiser, pode preparar a refeição que tu vai fazer todos os dias. Preparar uma vez aqui que dê certinho. Tu pode comer ela todos os dias. Não precisa daí ficar dependendo do programa. Pode pegar, anota as quantidades que deu ali e vai usando. É fácil. Depois que pegar o jeito de usar esse programa, a vida fica muito mais fácil. Porque tu não vai... Aí, ó. Eu já tinha 3600 calorias. Porque tu não vai ficar dependendo de comer uma coisa só. Tu pode... Um dia que tu não tenha faltado ovo em casa, tu bota outra comida no lugar. Bota frango, bota outra coisa. Tu não vai ficar dependendo de fazer a dieta pronta, né. Sempre tem as mesmas coisas. Vai fazer uma dieta flexível. Então foi isso, galera. Expliquei... Expliquei mais ou menos como é que funciona o aplicativo. Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. Qualquer dúvida que tiver, é só... Deixa aí, não esquece. E... Não esquece de dar aquele like, se inscrever no canal. Ativar o sininho pra receber as notificações de vídeo. E a gente tá quase chegando nos 10 mil inscritos. Vamos fazer aquele vídeo foda de... Desafio das 20 mil calorias. Vai ser muito foda. Vou ter que comer pra caralho. Acho que vou ficar assim, ó. Vou ter que ficar, tipo... Da meia noite até a meia noite do outro dia. Pra poder bater todas as calorias aí. Porque vai ser foda. Vamos ver como é que vai ser isso aí. E... Então era isso. É nóis. Até a próxima. Falou. Tchau.